Fica só pra esperar o sol, chega só pra esperar o sol Fica do meu lado até o sol chegar, enquanto a estrada não chama Fica só pra esperar o sol, chega só pra esperar o sol Fica do meu lado até o sol chegar A estrada é longa, a disposição me afronta Louca pra chegar, porém alucinada e tonta Tô curtindo a lombra de andar na onda Enquanto eu não chego, observa isso só soma Essencial pra todo ser que sonha, tem uma visão nopla Cansa, dá de beija, fluta, preferindo ver a onça Sem perder a honra, uma mulher que anda Sempre a subir em frente, avante e sem vergonha Tem que ter a manha, tô desenvolvendo pra poder seguir tranquilona E não bate a panha, só saindo sério quando é pra sair da lona Tava esperando o sol, ele disse que cê me ama Acreditei, te chamo e sei que assim cê se assanha Volta pro meu colo e mostre a tua gana De crescer do meu lado ao lado de quem não engana Do DF pra flor e pra dar vela, vai estar pro gama Fica só pra esperar o sol Chega só pra esperar o sol Fica do meu lado até o sol chegar Enquanto a estrada não chama